Você quer aprender a tocar violão de forma simplificada e rápido? Não existe milagre, mas existem meios para isso. Se inscreve nesse canal, está o nomezinho vermelho, você clica nele e se inscreve. É grátis. Mais de 3 mil vídeos nesse canal. Agora, para você aprender a tocar de ouvido e não ficar dependente 100% das cifras, eu tenho o quê? Eu tenho pastas com 30 músicas cifradas e vídeos de batidas, para você comprar e receber no mesmo dia, fazer seu caderno. E tenho cursos, todo em vídeo, simplificado, para você colocar no cartão do celular, assistir sem internet, colocar no pendrive, assistir na televisão ou no computador. Tudo isso você compra pelo WhatsApp que está aqui ou na descrição, no cartão de crédito ou boleto bancário. Entre em contato que eu te mando todas as informações, como você compra e como recebe no mesmo dia. Curso simplificado da forma que eu toco, todo em vídeo, tá bom? É simplificado. Você pode nunca ter pego no violão, você vai aprender a tocar, não importa a sua idade. Simplificado para você tocar milhares de músicas. Pastas e curso. Valeu? Entre em contato. Hoje eu vou deixar para vocês uma batida, vou deixar nessa mesma batida, música do Roberto Carlos e do Amado Batista. Deixa eu dizer logo para vocês, se inscreve nesse canal, deixa aí o teu comentário. Se você quiser comprar meus cursos pelo WhatsApp, entre em contato no WhatsApp ou pelo cartão de crédito, é aqui na descrição. E as pastas de música você compra pelo WhatsApp também. Pastas de música cifrada, cada pasta tem 30 músicas, vídeo de batida e campo harmônico. É um material de primeira para você que quer aprender a tocar violão. E hoje eu quero deixar para vocês uma batida bem simplesinha, tá? Que você vai tocar Alberto Carlos e vai tocar Amado Batista. Tá vendo? Então com essa batida, você vai tocar música desses dois cantores, música sertaneja e de outros muitos cantores, é claro, né? Mas estou focado nesses dois porque eu vou dar a dica aqui de algumas músicas que vai tocar, tipo As folhas caem O vento Esse é o do Roberto Carlos Né? Tá Tipo essa Amado Batista E por aí vai, tá? Então vamos fazer assim, a primeira coisa que você vai fazer, deixa eu tirar esse óculos aqui para eu poder passar para vocês mais tranquilo aqui, ó Primeira coisa que você vai fazer, você pode escolher aqui, ó, um Sol, um Ré, um Dó Para treinar a batida Simplesmente isso aqui, ó Indicador descer, descer o polegar, ó Tá, ó Desce o indicador Desce o polegar Sobe Desce Sobe Desce Desce o polegar Tá vendo, ó Então a primeira parte é Quando você descer o indicador, você não vai tentar fazer a batida, você vai treinar assim, ó Tá É isso que você vai fazer, então, por isso escolher os acordes, porque você vai fazer Aí muda E de novo Aí muda E de novo E aí muda Mas faça isso várias vezes Você vai fazer Até você aprender a batida Tá Você só aprende se você fizer isso Mas se você ficar tentando fazer a batida Antes Desse treinamento, você não vai conseguir Você só iria conseguir fazer ela antes do treinamento se você já soubesse ela Aí você não estaria aprendendo nesse vídeo Né Então primeiro Você repete Para depois fazer, ó As folhas caem O inferno já chegou E onde anda? Onde anda o meu amor? Que fui embora Sei ao menos me deixar Tá vendo? Então essa batidinha você toca essa música do Roberto Você toca essa outra música aqui do Amado Batista que eu separei aqui, ó Não tem cifra não Aí eu boto assim para a gente poder escolher o tom que a gente quer, né? Ó Fazendo o sol também Quando eu chego em casa eu deito e volto Na minha cama Sem Ouvindo, ó O meu coração concentrado na batida A aula aqui é de batida, tá? Quando eu chego em casa eu deito e volto Na minha cama Sem poder dormir eu fico ouvindo O meu coração Ele chora de saudade a sua ausência E vive a reclamar Não entende por que você Amigo Deixou de te amar Estou atropelando aqui a letra Porque eu não sei direito a melodia da letra Mas você toca ela Então vai aqui, ó Isso aqui está baixo do sol Aqui, ó Eu gostaria Eu gostaria tanto De te amar Mais uma vez Sentir Sentir A felicidade Esquecer Esquecer O que você me fez Não te esperar Mesma batida Eu estou cantando um pouquinho de cada música Para você observar a batida que eu passei para você Tá bom? Aí já que nós fazemos o treinamentozinho dela, viu? Deixa eu ver essa aqui, ó Muitas vezes eu quero cantar Não encontro motivos Muitas vezes eu quero falar Não encontro palavras Mas o meu pensamento vai longe Ele vai te buscar Vai rasgando o espaço do vento Ele vai te encontrar Com essa minha agonia Sozinho Eu começo a lutar Todo o meu pensamento é você Você vai amar Tá bem? Com a mesma batida Estou dando um exemplo aqui de músicas Que você vai tocar Com a mesma batida, tá? Olha, amor, eu não posso mais Viver assim tão sozinho Com esse vazio imenso Coração Eu recordo os momentos Felizes que a gente viveu Pensando que existia amor Entre nós Outra música bonita Que você toca Na mesma batida Fácil demais, né? E essa também Por onde andar é a dor é Aquela que tanto amei Será se está sofrendo Talvez esteja subindo Outro alguém saindo Tentando descer Então tá Então por aqui você já tem uma noção Se você treinar a batida Você pega e toca Estante de música Como é? O indicador desce O treinamento é esse Desceu 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 o polegar Subiu Desceu Subiu Desceu o polegar De novo Desce Desce o polegar Subiu Desceu Subiu Desceu o polegar Então vai ficar Se quiser botar esse abafadinho Tá Costa Sempre Essa parte da mão Quando você bater o dedo Tá vendo? Na segunda parte E também na primeira Se quiser colocar Né? Treinar Você pega Se inscreve Deixe teu comentário Obrigada